Eu curto duas rodas. E você? Bom gente, eu sou o Sérgio do canal Curto Duas Rodas. Espero que esteja tudo bem com você, porque comigo está tudo bem. Gente, estava parado eu e a minha esposa ali depois de Sorocaba, no posto de gasolina. Chegou um cidadão muito simpático. Ele devia ter na faixa dos seus 65 anos, 60 anos. E perguntou, esse vai ser o tema do vídeo. E aí, essa moto é boa? Então gente, primeiramente, queria agradecer a todos os inscritos e inscritas do canal Curto Duas Rodas. A você que passa aí e comenta nos vídeos, deixa seu like e até compartilha os vídeos com seus amigos, com pessoas que você gosta. Muito obrigado. Queria mandar um grande abraço especial para todos mesmo, mas principalmente para o Fabiano da MT. A gente sempre está se falando no WhatsApp. Então, um grande abraço para o Fabiano. Quem não conhece o canal do Fabiano, entra lá no Fabiano da MT. E o canal aí, do meu amigo Márcio da GS500. Ah, e do irmão dele, Maurício Assis 011. Então gente, a gente estava parado tomando um café. Aí esse rapaz veio, esse senhor veio e perguntou, vocês são donos da Interceptor? Aí eu me identifiquei e falei, sou eu. Aí ele perguntou, e aí, essa moto é boa? Então eu vou falar agora o que eu acho da Interceptor, tá? Dessa baita motinha aqui, 650 cilindradas. Meu, falei para ele. Para mim, é a moto perfeita. É perfeita? Como assim? Gente, essa moto é uma moto que tem um bom torque. Essa moto não é visada para roubo ainda, né? Graças a Deus a molecada não quer pegar essa moto para dar rolezinho. É uma moto relativamente barata, porque no Brasil não tem nada muito barato. Então, ela é relativamente barata, ela não é tão cara igual as outras 600. Tem um torque legal, tem uma velocidade que eu preciso para fazer minhas viagens. Economia dessa moto, hoje, está excelente, gente. Ela está com 1.200, 1.200, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. 1.230 km, tá? Agora, e ela, o último abastecimento que eu fiz, para quem não viu os vídeos da viagem, vídeo de abastecimento, ela fez 25, 25.7 km por litro. E eu estou andando com a minha esposa aqui atrás. Não sei se está dando para ver, mas minha esposa está atrás aqui. Então, ela fica mais pesada, vai beber, consequentíssimo, vai beber mais um pouquinho. Mas ela fez um consumo excelente. Gente, para mim, está perfeito. Para mim, tá? Claro que tem pontos negativos nessa moto que deveriam ser melhorados. Como todas as outras motos, tem também. Mas, para mim, essa moto está perfeita. Parece que foi feito, desenhado, para mim. Essa moto. Então, ela tem as coisas que eu preciso para poder estar andando com a moto. E está excelente, cara. Não tenho nada o que reclamar dessa moto. Quer dizer, tem umas coisas que precisam ser melhoradas. Como o que, Sérgio? Como o painel. Está dando para ver aqui, no painel? Eu já falei isso até em outro vídeo. E está entrando... Como é que está entrando? Está ficando molhado por dentro. Um pouquinho, olha só. Ela está ficando um pouquinho molhada por dentro. Então, ela... Isso incomoda um pouco. Porque é o seguinte. É uma moto de 650 cilindradas. É uma moto nova. De 2020. Essa moto está apenas com mil quilômetros. Já está aparecendo essas coisinhas aqui. E isso incomoda. E isso incomoda. Então, para mim... Como eu falei para ele... Essa moto está perfeita. Para outras pessoas, possa ser que ela não valha nada. Mas para mim... Para o meu uso... Para o meu... Para o meu jeito de usar ela... Está perfeito. Não tem para que melhor do que isso. Ela não quebrando... Não me dando dor de cabeça. Não tem para que melhor. Vamos ultrapassar esse carro aqui. É uma moto... Um jeitão clássico. Um jeitão... Que é mais tiozão que gosta. Gente mais velha como eu. Já tenho 40 anos. Vou fazer 41 anos. Dia 21 de janeiro. Meu aniversário é 21 de janeiro. Então, já faço 40 anos. Eu mesmo nunca pensei em ter uma moto nesse modelo. Quando eu olhava aquelas Triumph. A T100, né? A da Triumph. Alguma coisa assim, um modelo. Vou colocar aí a foto aí. Eu não achava bonita aquelas motos. Depois que eu vi essa moto. Que fui me acostumando. Eu estou achando essa moto... Muito bonita. Uma coisa... Ah, gente. Uma coisa que essa moto precisa ser melhorada. Era só o banco. Que eu quero futuramente trocar. E quero fazer algumas melhorias aqui. Para mim, quando for viajar. Viajar com mais conforto. Não é que ela seja totalmente desconfortável. Mas dá para melhorar nesse quesito. Tá bom, gente? Então, respondendo aí... Aquele senhor. Essa moto, para mim... Está perfeita. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, gente. Grande abraço. E fiquem todos com Deus. E olha que lugar bacana. Esse que eu estou hoje. Abraço. E aí E aí E aí E aí